Olá, meu nome é Gabriela Suzuki, acho que eu vou ficar aqui na frente para ficar mais pertinho de vocês. Eu sou médica veterinária formada pela URGS, eu fiz a pós-graduação de acupuntura veterinária pelo Instituto Equilíbrio e estou fazendo agora uma pós-graduação pelo Colégio Brasileiro de Acupuntura e Eletroacupuntura, a Ábaco, para também atender humanos, porque eu vejo essa integração dos animais na família, as pessoas começam a ver os resultados da acupuntura e também despertam essa vontade. Então, acho muito importante a gente olhar, não só o animal, mas o contexto que ele está inserido para poder entender como é que aquela família funciona. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre acupuntura veterinária. Eu trabalho também com ozonioterapia, reiki e radiestesia em animais. Normalmente eu faço tudo numa mesma consulta, eu integro essas técnicas e depois eu vou falar mais um pouquinho do meu dia a dia. Então, a acupuntura é um recurso terapêutico da medicina tradicional chinesa. Ela foi desenvolvida há mais de quatro mil anos, é muito antigo, e ela é baseada em princípios filosóficos. Eles olharam a natureza e foram pensando e associando como homem, assim como os animais, que a gente também é um animal, como é essa relação da natureza e do nosso organismo. E a acupuntura, ela é só um dos recursos da medicina tradicional chinesa. Existem vários outros recursos, como a mocha bustão, que a gente vai falar depois com calma, mas a acupuntura ficou conhecida, só a acupuntura, mas é um leque imenso que a gente vai conhecer hoje. Então, a acupuntura em si, ela é o estímulo com agulhas em pontos específicos do corpo. Na parte mais ocidental, a acupuntura, ela vai modular o sistema imunológico, vai propiciar um funcionamento adequado do sistema endócrino, vai reduzir a inflamação, e pela via neuroendócrina, ela vai fazer a liberação de substâncias analgésicas. Tudo isso e mais outras coisas vão... O que a gente quer, no fundo? A gente quer o equilíbrio daquele animal. Os pontos de acupuntura, eles são pré-determinados, são mais de 365 pontos, mais pontos extras, são muitos pontos, cada ponto serve para determinada função. Quando esses pontos são corretamente estimulados, eles vão dar um resultado terapêutico ou homeostático, vão... Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele sabe se curar sozinho, dos animais também. Só que, com as doenças, acabam gerando alguns bloqueios, que essa cura, ela acaba não sendo tão natural. Então, a acupuntura vai dar todos os comandos para que aquele organismo entenda que ele precisa voltar à homeostasia, voltar às funções orgânicas normalmente, e assim chegando à cura. Esses acupuntos, eles são distribuídos na pele, e a gente pode usar tanto no diagnóstico como no tratamento. No diagnóstico, por exemplo, um ponto, ele pode estar mais afundadinho, a gente consegue saber se aquele ponto está deficiente, por exemplo, daí a gente consegue ter uma ideia de como está o órgão lá dentro do corpo. E também no tratamento. Colocando agulhas ou estimulando de outras formas, como pressão, por exemplo. E os canais e os meridianos de acupuntura? Os meridianos de acupuntura, eles estão distribuídos na superfície, no nosso corpo, e eles vão ligar a parte exterior com os nossos órgãos. A energia flui nesses meridianos de acupuntura, levando toda a energia para dentro do nosso corpo. quando a energia está bloqueada ou está deficiente, que daí vêm as doenças. Alguém aqui já fez acupuntura? Eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Um monte de gente, que legal. Quem aqui é veterinário? Muito legal. E os tutores? Todo mundo é tutor, não é? Show. A acupuntura é muito boa, porque ela faz... A gente tem muito medo de agulha, a gente imagina que vai doer e tudo, mas o resultado que a acupuntura dá é muito incrível. Eu fico muito feliz cada vez que eu vou atender um paciente, porque a acupuntura é muitas vezes mágica, gente. Muitas vezes coisas que, pela medicina ocidental, o clínico pode encaminhar para uma eutanásia, por exemplo. Na acupuntura, a gente vê que existem outras chances para várias doenças, um outro olhar. Pelo menos, a gente não precisa curar necessariamente uma doença, mas a gente pode dar uma qualidade de vida, que eu acho que é bem importante para todos. Agora eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre as bases teóricas da medicina tradicional chinesa. Como são mais de 4 mil anos que existe a acupuntura, é difícil passar tudo para vocês em meia hora, e também a gente não está aqui para formar acupunturistas, mas sim para vocês terem uma visão geral de como é que funciona a acupuntura. Uma das principais teorias é a teoria do yin e yang, que ela é bem famosa. Ela vem do taoísmo. E o yin e o yang são forças fundamentais e opostas, fundamentais, opostas e complementares. Existe uma semente do yang dentro do yin, existe uma semente do yin dentro do yang, um vai se transformando do outro. Uma pessoa pode ser mais yin ou mais yang que a outra, e dentro de um próprio organismo, tudo é relativo, tudo é uma relatividade dentro do yin e yang. E o yin e yang não é só uma teoria, uma filosofia. Ela pode ser usada dentro do nosso raciocínio clínico. Por exemplo, um animal com febre. Febre é mais quente, quente é mais yang. Então, na hora do tratamento, a gente vai escolher pontos que esfriem, que sejam mais frios, por exemplo. Aqui, esse slide está para vocês terem uma ideia, porque tudo da natureza eles viram como, classificaram como yin ou yang, e tudo também é relativo. Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, o yang. A luminosidade é yang. O escuridão é yin. O dia é yang. A noite é yin. Só que dentro do dia, começa a vir a noite. Então, existe um yang dentro do yin. E assim funciona como tudo no universo. Aí tem uma outra teoria, que ela é um pouquinho mais complexa, mas é uma das teorias básicas da acupuntura, que é a teoria dos cinco movimentos. Os chineses observavam muito a natureza para poder saber como o organismo funciona. Então, tudo eles foram olhando, observando a natureza e correlacionando com o organismo. Esses cinco movimentos são... Esses cinco elementos ou movimentos, eu chamo de movimento, e as pessoas normalmente chamam de movimento, porque não é uma coisa estática. Está sempre se movimentando. Cada um desses movimentos é uma metáfora. Por exemplo, a água. O movimento água está relacionado aos nossos rins, à nossa bexiga. Tem um sentimento relacionado, que é o medo, um sabor que tonifica o movimento água dentro de nós, que é o salgado. Então, dentro de cada movimento, existem características próprias, tanto que a gente consegue colocar dentro do organismo como no exterior. O inverno, por exemplo, é do movimento água. e eles entendem que cada um desses elementos vai gerando o outro, em um grande equilíbrio. A água gera madeira. A madeira, quando ela é combustível para pegar o fogo, então, ela gera o fogo. O fogo gera a terra. A terra gera o metal. O metal gera a água. Isso é um ciclo de geração. Um vai gerando o outro. E no nosso organismo é da mesma forma. Quando a gente tem algum... Só que se a gente ficasse gerando e gerando, isso aí nunca ia acabar, ia acabar em desequilíbrio. Então, a gente precisa de um ciclo de controle também. Por exemplo, a água, ela apaga o fogo. Então, a água controla o fogo. O fogo, ele derrete o metal. Então, o fogo controla o metal. O metal, ele corta a madeira. Então, o metal, ele controla a madeira. E a madeira, quando ela é plantada na terra, a planta é plantada na terra, então, ela controla a terra. E a terra, ela consegue segurar a água para que ela não invada. Então, a terra controla a água. Isso é um ciclo fisiológico. O que acontece na natureza e em nós. E o que acontece quando tem a doença? Alguns desses movimentos, ele acaba... Ou por uma raiva excessiva, que a raiva é o sentimento da madeira, por exemplo. Eu vou falar mais da parte das pessoas com raiva, porque os cachorros, os animais, eles acabam tendo um sentimento mais primário de medo, e acabam tendo raiva mais por defesa, mas uma pessoa que sente muita, muita raiva. Ela pode pegar a energia que tem dentro desse movimento e escoar essa energia, ou subir de mais energia e ficar com a energia estagnada. E aí, a partir disso, por exemplo, se a madeira está em excesso, com muita raiva, a madeira é a mãe do fogo. Aí ela vai lá e vai dar um monte de madeira, botar lenha na fogueira. Vai lá e aí o fogo sobe, o fogo fica muito agitado. Isso já é um desequilíbrio. Então, uma coisa, uma patologia, ela vai ter influência em todo o organismo. Então, não adianta a gente chegar lá e olhar, ele está com insuficiência hepática, e a gente vai tratar o fígado. Mas e o que vem por trás disso? Quais são os outros desequilíbrios que estão ocorrendo dentro do organismo? Outro exemplo é a água não conseguindo apagar o fogo também. Um animal que tem muito medo, está muito medroso, ele fica bem aquado, daqui a pouco ele pode desenvolver uma insuficiência renal pelo medo. A água também, ela controla a coluna, controla os ossos. Ele pode desenvolver um problema de coluna. E aí, essa deficiência da água, ela vai estar fraca e o fogo está forte. Então, ela não vai conseguir apagar o fogo. Então, também, o animal pode ficar agitado, pode ter problema cardíaco. Outro problema que pode acontecer é um movimento que está em excesso. ele está muito forte, então, ele vai controlar muito o outro movimento. E aí, vai ter a deficiência do outro movimento, porque o outro está... Então, é tudo um grande equilíbrio. A gente sempre vai olhar o animal como um todo. Isso, como é que a gente coloca na prática? A gente senta com o tutor e começa a conversar e pegar a vida toda do animal e vai encaixando nesses movimentos. E aí, fecha um diagnóstico e depois vai tratando de acordo com as características. Onde é que foi a raiz desse problema? Onde começou esse problema? Para a gente não tratar só o sintoma. Porque o sintoma é algo que está aparente. Mas o que tem por trás desse sintoma? Por que esse animal desenvolveu esse problema? De onde é que veio? Se a gente ficar tratando sintoma, daqui a pouco ele vai adoecer de novo e de novo e de novo. Se a gente só também olhar para a parte física, a gente também vai encontrar respostas para algumas coisas. Mas a medicina chinesa tem respostas para várias coisas. Cada um desses movimentos tem um sentimento. Madeira é a raiva, fogo é a euforia, terra é a preocupação, metal é a tristeza, água é medo. Cada um desses movimentos tem uma cor. Isso vai ajudar até no tratamento, como a gente vai ver depois. Então, essa é uma filosofia bem importante da medicina chinesa, que a gente pode seguir para fazer um tratamento bem completo no nosso paciente. E o chi? Alguém já ouviu falar de chi? Chi, muita gente conhece como energia. Só que os chineses... É muito difícil a gente traduzir o que é o chi, porque é uma coisa muito... É muito maior do que isso. O chi é a base de todos os fenômenos do universo. O chi é dinâmico. O chi disperso, a gente não consegue ver. O chi agregado pode formar a matéria. Então, o chi é uma força que vai transformar, vai criar, vai movimentar a matéria. Então, é difícil falar que o chi é energia, mas é muito conhecido assim, como energia. E o que é a vida? Para o chinês. A vida é a condensação desse chi. E, quando a gente morre, o chi se dispersa e volta ao estado sutil dele. E, entrando um pouco na parte mais ocidental, Einstein já disse que a energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E o que isso quer dizer? A energia e a massa são intercambiáveis entre si, dependendo das variáveis. E o átomo? O átomo é a partícula fundamental da matéria. Tudo é feito de átomo. Tudo que tem matéria tem átomo. Então, as células têm átomo também. E o nosso organismo é um agregado enorme de átomos. E o que são os átomos? Eles têm tanta energia dentro de si, que movem usinas nucleares, por exemplo. E aí, a gente falando de organismo doente. Para a doença chegar no nível físico, o nível energético também está comprometido. E aí, a gente vai tratar esse animal com medicamento. Muitas vezes é muito necessário, é muito importante. A gente dá um suporte para o animal. Também eu tenho que falar que a gente não pode ficar esperando o animal com dor. Eu não vou só fazer uma acupuntura e esperar ele melhorar. A gente precisa da medicina veterinária convencional também para ajudar. É tudo uma... é complementar. Mas, se a gente usar aquele medicamento, se a gente fizer reiki naquele medicamento, a gente vai potencializar aquele medicamento. E também a gente vai lá no organismo daquele animal e vai tratar a energia dele. Essa combinação faz o animal ter uma recuperação muito mais rápida. Então, quando o fluxo de energia no corpo é livre, as células e os órgãos conseguem ter um adequado aporte energético. Tudo circula, tudo funciona da sua maneira natural, fisiologicamente, e o animal é um animal sadio. Agora, quando o fluxo de energia está interrompido ou ele está deficiente, aquela energia não consegue chegar até os tecidos. E aí a gente vai ter a doença. E a acupuntura, pelo estímulo, a gente vai conseguindo levar o ti daquele paciente para onde a gente acha, pelo diagnóstico, que está faltando, que está em deficiência, ou o ti está ali em excesso, e a gente consegue desbloqueá-lo para conseguir chegar adequadamente nos seus tecidos e órgãos. Falei um pouquinho sobre algumas teorias, falei rapidamente, mas agora eu vou falar um pouquinho de diagnóstico para vocês terem uma noção que, antigamente, o chinês não tinha raio-x, não tinha aparelho de ecografia, não tinha exames de sangue. E aí, como é que eles faziam para fazer um diagnóstico? Existe o pulso, que a gente coloca os dedos em cima da artéria femoral, em cães e gatos, da carótida, em equínos, por exemplo, e, a partir do pulso, a gente consegue saber como que está, na característica geral, a energia, o sangue, a partim daquele animal. Cada um dos dedos que a gente vai colocar, ele vai representar um órgão, uma víscera, por exemplo. Então, só pelo pulso, a gente consegue ter uma imagem, uma foto de como que está a energia daquele animal. Sem ele nem abrir, sem o tutor nem abrir a boca para falar como é que ele está, a gente já consegue ter uma bela noção só pegando o pulso desse animal. A língua. A língua também, cada parte da língua, tanto dos animais como de nós, ela representa uma parte dos nossos órgãos, que nem a ponta da língua é o coração, um pouquinho mais para trás é o pulmão, as laterais é o fígado. Aí, quando aquele animal expõe a língua, a gente olha, a gente consegue ver a cor, se ela está mais pálida, se ela está mais avermelhada, se ela está mais arrocheada, se tem uma estagnação de energia. Isso tudo vai ajudar para a gente ir montando a nossa estratégia de tratamento. A palpação também é muito importante. Como eu falei para vocês, os pontos de acupuntura, eles podem ficar reativos. Existem pontos de acupuntura, que são pontos alarme, por exemplo. A gente aperta os pontinhos e, como o animal não vai chegar para nós e vai falar, eu estou com uma dor aqui, não sei o quê. Então, esses pontos são bem importantes para nós, para ter mais condições de fazer um diagnóstico mais correto. Então, tem pontos alarme, que a gente consegue ver como é que está a estrutura do órgão. Tem pontos de assentimento, que a gente consegue ver como é que está a função desse órgão. E também, na própria palpação, a gente pode ver um bloqueio de energia. A cabeça está mais quente, aqui atrás está mais frio. O que está acontecendo? A energia parou aqui, ela não consegue passar. O que a gente vai fazer, vai fazer circular essa energia de forma mais fluida. Na inspeção também, a gente vai olhar, querendo ou não, a língua é parte da inspeção. A gente vai olhar a língua, a gente vai olhar o aspecto geral daquele animal, ele tem o pelinho mais seco, tem o pelinho mais oleoso. Isso tudo vai ajudar no nosso diagnóstico. O olfato, por exemplo. Cada um dos cinco movimentos tem um cheiro. Tem animais que têm um cheiro mais doce. Aí, aquele animal pode ter uma disfunção no movimento terra, que é do base do estômago, por exemplo. Então, isso vai ajudar no diagnóstico. E também, muito importante, é a anamnese. A gente quer saber a história de todas as doenças que aquele animal teve na vida, como é que ele se relaciona com o meio. Ele gosta de ficar no sol, ele não gosta de ser tapado. Tudo isso vai nos ajudar a classificar se a doença é mais yin, é mais yang, qual é o movimento que está mais prejudicado, para a gente conseguir fazer um diagnóstico mais... Obrigada. Um diagnóstico mais completo. Então, a medicina tradicional chinesa tem várias linhas, que muitas vezes não são tão conhecidas assim, mas a dietoterapia, fitoterapia, mocha-bustão, ticum médico, que é a manipulação de energia e também a manutenção de energia, que é bem legal. Tuiná, que é a massagem pelos meridianos. Guaxaca, que é aquela raspagem para liberar os fatores patogênicos. E eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre cada uma delas. A mocha-bustão, ela é com a erva artemísia, e ela é o estímulo térmico nos pontos de acupuntura meridianos, de acupuntura, que eles, normalmente, têm uma função de tonificação, relaxamento dos músculos, ele alivia a dor, a gente pode tonificar ou dispersar a energia em cada ponto. Ela é boa também para animais com patologias de frio. Tem a eletroacupuntura também, que é o estímulo elétrico em pontos de acupuntura. E eu uso bastante a eletroacupuntura para animais que param de caminhar ou que têm uma incontinência urinária, fecal. E eles respondem super bem. Ele libera substâncias analgésicas que agem a nível cerebral. Eles vão agir nos nervos periféricos, no sistema nervoso central. A eletroacupuntura é muito boa. A auto-hemoterapia também, que é tirar o sangue e injetar no próprio paciente. A gente fazia isso em pontos de acupuntura, tem pontos que são imunogênicos. Esse trabalho eu coloquei em cavalos de carroceiro. Eles não conseguiam fazer, não tinham a estrutura para dar o anti-inflamatório, o antibiótico. E aí eles fizeram auto-hemoterapia em pontos de acupuntura e viram que tinha um resultado satisfatório. Então, é uma alternativa barata para tratamento desses animais que não têm tantas condições também. Esse outro trabalho é sobre farmacupuntura. Eles testaram um décimo da dose de acepran, que é um tranquilizante, no ponto intan. Fez o mesmo resultado do que a dose convencional pela via intramuscular. Então, aqui tem toda uma inervação, todo um canal energético que vai fazer potencializar o efeito dos medicamentos. E, em cada ponto, a gente pode ir pensando de uma forma que a gente consiga adaptar a farmacupuntura. Pode ser com outros medicamentos também. Cromoterapia em pontos de acupuntura, que nem eu falei da parte dos cinco movimentos. Cada cor pode tonificar o movimento. A gente pode fazer cromoterapia em cima dos pontos de acupuntura. A gente pode fazer cromoterapia na auriculoterapia, por exemplo. Os implantes. A gente pode deixar aquele ponto sendo estimulado mais tempo. A gente pode botar implantes de ouro, que vão ficar a vida inteira estimulando aquele ponto, para casos mais crônicos, como uma displasia coxofemoral, uma espondilose. A gente pode colocar os implantes de catigu, que é um fio cirúrgico absorvível, que vai ficar aproximadamente 20 dias estimulando aquele ponto também. A laser pontura é uma ótima alternativa para os animais que não aceitam agulhas, além dos seus resultados terapêuticos do laser, melhorando a cicatrização, diminuindo a inflamação, melhorando a mobilidade articular. A gente vai conseguir, além disso, estimular os pontos de acupuntura, e é ótimo em animais que não aceitam agulhas. A auriculoterapia. Também, ela é um tratamento que pode ser complementar à acupuntura. Faz a acupuntura, coloca nos animais a auriculoterapia e manda para casa. Não vou dizer que vai durar uma semana, porque eles vão acabar tirando, mas o tempo que ficar lá vai ajudar, com certeza, melhor do que mandar sem nada. Então, aquele pontinho, por mais que fique cinco minutos, ele já vai ajudar. A fitoterapia chinesa, ela é diferente da fitoterapia daqui, são outras ervas, são até pedaços de animais, minerais, são misturas que também seguem a mesma linha de pensamento da medicina tradicional chinesa e dá a parte mais substancial ao tratamento. E também é como se fosse um pouquinho de acupuntura todos os dias. Eu preciso falar que a acupuntura, na veterinária, só pode ser realizada por médico veterinário. Eu entendo que existem várias outras técnicas que pessoas que não são médicas veterinárias podem fazer, mas, segundo o decreto de 1969, só o veterinário é apto a fazer a parte clínica, de clínicar com os animais. Então, por mais que a pessoa faça uma especialização e seja da área da saúde, ela não pode fazer acupuntura em animais se ela não for veterinária. E ela é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, os benefícios da acupuntura na medicina veterinária vai melhorar a qualidade de vida, vai ajudar na prevenção, acelera a recuperação, auxilia no tratamento de qualquer doença. É bem importante falar isso, porque tem gente... A maioria das pessoas acha que a acupuntura é para a dor. Ela é ótima para a dor. É muito boa. Mas tem várias outras coisas que a gente pode usar que são inúmeras. Falar um pouquinho de cada espécie, rapidamente. Em equínos, ela é bastante utilizada para a dor. O cavalo que faz cirurgia de cólica volta, o intestino não funciona muito bem, a gente coloca um estímulo. É bem proveitoso, mas não... Aqui tem pouca gente que faz acupuntura em equínos. Eu não faço, por exemplo. E é legal, em equínos, cada ponto. Por exemplo, tem um pontinho no pescoço que é do boleto. Se a gente aperta ali e vai perguntar para a pessoa como é que está o boleto desse cavalo. Como é que você sabe? Ele está ruim do boleto. É porque existem pontos diagnósticos de cada parte do animal que a gente pode apertar. E, se tiver uma reação, a gente pode investigar que provavelmente tem alguma doença. Em bovinos também é muito raro ter acupunturistas que façam em bovinos, mas, na Europa, ele está sendo utilizado. Melhora a produção leiteira, diminui os casos de mastite, melhora a imunidade. Em silvestres também tem que cuidar bastante a contenção desses animais, porque eles se estressam e eles podem morrer. Mas tem que fazer com um profissional que já trabalhe com silvestres, que tenha toda essa noção de contenção desses animais, de manejo desses animais. E as respostas também são ótimas. Entrando mais na parte do que eu trabalho, que são pequenos animais, o que eu mais atendo são cães e gatos. E, na parte de felinos, eu atendo muito felino idoso, que são várias doenças que têm concomitantemente, e a gente vai lá e tenta buscar o equilíbrio para dar aquela qualidade de vida para aquele animal. Casos de dor, casos de traumas também, a gente atende bastante. Suficiência renal, FIV, felve, para melhorar a imunidade. Em cães, o que eu mais atendo é problema de coluna, animais que pararam de caminhar. É muito comum eles voltarem a caminhar, e é algo lindo de se ver a reabilitação desses animais. Também sequela de sinomose. E não só a sequela, que tem um mito envolvido, que a gente não pode tratar a sinomose em fase aguda. A gente precisa escolher bem a técnica, mas é possível também os animais se recuperarem, mais rápidos também das sequelas, quando a gente consegue trabalhar na fase aguda da sinomose. Problemas neurológicos comportamentais. Problemas de pele é muito bom também. Atopia. Tem cachorros que vão tomando apokel, que é para coceira. E aí a gente vai conseguindo diminuir cada vez mais animais que estavam anos tomando, e a gente vai conseguindo diminuir, e é muito bom ir dando essa desintoxicada no organismo. Para os veterinários que pensam em fazer acupuntura, tem vários veterinários que não são só acupunturistas, que nem eu. Eles trabalham em clínica e têm conhecimento de acupuntura, e vão usando acupuntura junto com os medicamentos, e eles têm resultados maravilhosos. Na internação também é muito interessante que tenha um acupunturista, porque daí ele consegue fazer acupuntura com mais frequência, e melhora o resultado também do tratamento. Na reabilitação de animais, que nem animais que pararam de caminhar, que têm alguma outra deficiência, para se reinserirem, para voltarem a fazer as coisas que eles faziam antes, aos poucos. Na reprodução também ajuda bastante, porque como equilibra o organismo, vai equilibrar melhor aquela mãe para receber aquele feto. também melhora a qualidade espermática em alguns casos. E, no meu caso, eu uso com outras técnicas integrativas, como o reiki, a radiestesia, a ozonioterapia. Então, a gente pode fazer a ozonioterapia auto-emo ozonizada, e botar em pontos de acupuntura potencializa ainda mais o efeito. A professora Viviane vai falar depois da ozonioterapia. A radiestesia também. Como a energia, a gente lida com a energia, a radiestesia vai também nos dar mais pistas de onde está a lesão, de como é que está aquele animal. A gente pode equilibrar aqueles chakras com radiestesia. E o reiki também. Que é reiki, é energia, e a gente está mobilizando energia. Então, quando a gente adiciona várias técnicas, fica muito mais efetivo. Aqui é um pouquinho do meu dia a dia. Eu trabalhando com a ozonioterapia, com a radiestesia e com o pêndulo, tudo isso eu faço junto com a acupuntura. E a acupuntura, ela dói? Ai, gente, não vou mentir, não é? Tem uns pontinhos que, dependendo da localização, eles são mais sensíveis, têm mais terminações nervosas, mas o animal pode ser que no primeiro momento, no primeiro dia ele fica um pouquinho com mais medo, o tutor também está com medo, tem toda aquela expectativa, aí pode ser que ele se incomode um pouquinho. Mas vai passando... A maioria dos animais, pelo menos, é assim. Vai passando o tempo, eles vão entendendo que, depois da sessão, ele ficou relaxado, ele ficou com bem-estar, e eles vão... Tá, eu vou ganhar uns piques, mas eu sei que eu vou ficar bem. E eles acabam aceitando mais as sessões. E aqui são os meus pacientinhos amados, que eles ficam tão... A maioria fica tão relaxada, assim, a gente tem muito medo. Ai, como é que o meu bichinho vai reagir? Tudo com calma, que nem acontece... A gente tem outras opções. A gente pode fazer mocha, a gente pode, antes de fazer acupuntura, a gente pode fazer reiki, a gente pode fazer várias coisas. Pressão no ponto de acupuntura, alimentação, a gente pode dar uma ajeitada na alimentação, entrar com fitoterápico. Então, não é só a acupuntura que a gente vai fazer. A gente tem várias opções para tratar um animal que não seja só com a acupuntura. Então, se a gente mesclar a medicina ocidental e a medicina oriental, quem vai sair ganhando são os nossos animais, que a gente ama tanto e a gente quer tanto bem deles. Aqui estão as referências. Obrigada por tudo, gente. É um prazer para mim estar aqui. Fico à disposição de vocês para dúvidas e perguntas. Obrigada. Obrigada.